Ô Nilton, você sabe da história do cara que foi no cardiologista pra saber qual é o time do coração dele? Não. Ele chegou no cardiologista e falou, ô doutor, vim aqui saber qual é pra você descobrir qual é o meu time do coração. Aí o cara, é? É. Então, senta aí. O cara sentou e ele falou, ó, você é torcedor do Atlético Mineiro? Pô doutor, mas assim tão rápido você descobriu? Pô, você sentou no meu colo, caralho. É frango! Você tomou o colo, caralho, caralho.